Olá pra você que está ligado nas redes sociais da RCA em Araraquara, desta terça-feira, dia 9 de março de 2021. As guerreiras grenás jogam a vida dentro da Libertadores Feminina. As comandadas por Líndice e Camila querem apagar a atuação desastrosa diante do Libertar Limpenho e precisam da vitória diante do Penharol do Uruguai, hoje, às 17h, no estádio José Amalfitani, na Argentina, pela segunda rodada da competição. Caso empate ou perca, a ferroviária fica em situação muito delicada e precisará torcer para que o Libertar derrote a Universidade do Chile, que se enfrentam no jogo de fundo e de uma combinação de resultados na última rodada, além de tirar o saldo de gols, que hoje está com menos 4. Paulistão. Na noite de ontem, no Clássico do ABC, Santo André e São Caetano ficaram no empate sem gols, em partida disputada no Canindé. Com o resultado, o Santo André chegou a 5 pontos, mesma pontuação do Corinthians, que lidera por ter feito 1 gol a mais, 4 contra 3. Já o São Caetano está em situação mais difícil, segue sem pontuar e aparece na quarta e última colocação do Grupo D. Jogando na noite desta segunda-feira, a ferroviária não teve piedade do Botafogo e aplicou uma goleada histórica de 5 a 0, em partida realizada na Fonte Luminosa pela terceira rodada do Paulistão. O destaque da noite ficou por conta do atacante Bruno Mezenga, que além de balançar as redes pela primeira vez na fonte, anotou o at-trick. Igor Meritão e Rogério foram os autores dos outros gols grenás em cima do Pantera. Esta foi a maior goleada na história do confronto. Em 56, o time araraquarense venceu por 6 a 3, sendo a partida com o maior número de gols do duelo. Com o resultado, a Feinha chega aos 7 pontos e divide a liderança do Grupo B com o São Paulo, que leva vantagem no saldo de gols. E abre também 6 pontos para a Ponte Preta, terceira colocada. Já o Botafogo permanece na última colocação do Grupo A, com apenas 1 ponto ganho e está na zona do rebaixamento. Após a goleada, o técnico Pintado e o meia Vinícius Anocelo falaram sobre a apresentação grenar na Fonte Luminosa. É o que a gente vem fazendo no dia a dia. A gente não quer ganhar, a gente não busca o resultado só no dia do jogo. A gente constrói no dia a dia as nossas vitórias, constrói os nossos jogos. É um trabalho de uma equipe, não é só meu, não é só da comissão técnica. Então existem outras pessoas trabalhando muito para que a gente consiga fazer um bom jogo, construir uma equipe sólida, uma equipe forte. Então é muito importante que a gente siga nesse caminho, com os pés no chão, com muita humildade. A gente dá um passo importante, sim, dentro da tabela. A gente dá um passo muito importante para os nossos objetivos, para alcançar os nossos objetivos. Mas a gente tem que continuar trabalhando e continuar com muita humildade e seriedade. Aqui nós, independente dos nossos resultados, nós temos que manter os pezinhos no chão, continuar pensando em cada adversário. O grupo está muito feliz por somar esses sete pontos de início e vamos continuar trabalhando em rumo aos nossos objetivos. Dá sim para nós chegarmos longe no campeonato. Esse grupo é recheado de bons jogadores. Como eu disse, ali na beira do campo, já conheci o Renato Cajá da Ponte Preta. Já sei mais ou menos como ele gosta de jogar, então a gente vai se adaptando. E acho que cada jogo a gente vem crescendo, o grupo vai crescendo, porque a maioria das peças nunca tinham jogado junto. Então, a cada jogo, a cada semana de treino, nós vamos evoluindo para chegar ao nosso máximo. Ficamos por aqui e não deixe de acessar o nosso portal rciararaquara.com.br e as nossas redes sociais para outras novidades. Até a próxima!